Oi povo santo, bom dia gente, como é que vocês estão? Pra você que não me conhece, meu nome é Kátia Eu vou fazer um molho lambão que tem aqui, ó O tomate, a cebola Tem aqui coentro, né? Já tem vinagre na água E aí eu vou só falar alguma coisinha aqui pra vocês Tem essa vasilha aqui, vocês vão ver como é que eu faço o molho Aí eu vou aproveitar e falar um negócio aqui E aí a gente conversa Olha gente, eu tiro a semente, viu? Do tomate Porque semente de tomate, ela, né? A gente fica aqui nesse negócio de apêndice, não sei o que Aí eu não como não, aí eu deixo assim, ó Na comida eu boto, entendeu gente? Assim pra bater no liquidificador alguma coisa Mas assim, no molho eu não ponho não Aí aqui eu tô lavando tudo direitinho Porque eu amo molho, gente Comer um peixinho frito sem um molhinho Ninguém merece Eu vou pôr aqui Aí, deixa eu falar aqui pra vocês Uma amiga minha me perguntou assim Mas deixa eu deixar claro aqui Não é daqui do YouTube Não tem canal e nem é das que Das meninas que comentam É uma pessoa assim que Já falei do canal, mas se pô, sabe como é, né? Nunca tem tempo de assistir nada Aí ela falou pra mim assim Ô Cátia, por que que vou pra seu canal ter visualizações? Porque você não faz aquelas receitas, menina, boas? Que essas receitas assim, boas Você dá visualizações, né? Você é cozinheira, você cozinha Dá pra você fazer Aí eu disse a ela Minha filha Deixa eu lhe dizer Aí, gente, eu vou falar aqui pra vocês O que eu falei com ela Eu não faço esse tipo de receita A gente não é assim Porque, primeiro Aqui em casa só tem eu e Regis Entendeu? O que é que eu vou fazer? Aqui não tem nem gente pra dizer assim Que, primeiro, que eu não tenho condição de sair dando Não tenho, gente É diferente de a pessoa chegar aqui em casa E pedir um prato de comida Vamos ser sinceros Claro que eu tenho condição de dar sim Até dois, três Mas eu não tenho condição, gente De fazer comidas e mais comidas E depois desperdiçar De onde você tira que você não bota, acaba Então, se eu tenho um dinheirinho Que meu marido trabalha Pra comprar uma comida, alguma coisa E eu cortando tomate Aí eu vou ali no mercadinho Vou comprar um monte de coisa cara Pra fazer receita E depois eu vou fazer o que? Eu não vou, gente Consumir aquela comida toda Termina ficando na geladeira Olha, sabe o que aconteceu comigo essa semana? É, eu vou falar aqui dessa marca Né, é uma marca que muita gente gosta Mas eu não me dou É o feijão que caldo É uma marca boa Não estou falando mal do feijão Certo, gente? É um feijão muito bom Só que eu não me dou, gente Pelo fato dele ser muito macento Pra você cozinhar o feijão que caldo Ainda mais eu Que quando não ponho de molho o feijão Eu tenho que É... Dar aquela fervurinha dele Variedades tem Uma receita de como fazer o feijão Por isso que às vezes Se o feijão não fica legal Você fica todo inchado E liste lá receitas Né, se vocês quiserem saber Fala, Kátia, deixa o link aqui Aí eu boto Porque às vezes eu boto o link E as pessoas não estão interessadas E aí Eu cozinhei o feijão que caldo Né, cozinhei um quilo Aquela fervurinha com a carne Tempero Pronto Quando eu cozinhei ele Que a gente foi botar no prato Ele já fica aquele feijão macento Gente, aquilo ali Pra mim o intestino é horrível Eu fico empachada Eu fico... Parece que eu comi um boi E sem contar no spoon Né, gente No peido Na bufa Né, que a gente dá Não tem negócio de fratulência Não Que isso aí é pra rico Pobre ele bufa Pobre peida Então, o negócio de é pra que a fratulência É bufa mesmo E aí o que que acontece Eu fico ruim Fico querendo sair de junto de mim Não posso Eu peguei Botei nas vasilhas, gente No congelador E deixei um pouquinho Embaixo de uma vasilha Que acabou de almoçar Botei Quando foi, gente Dois dias Depois Eu peguei E disse É, vou esquentar esse feijão Gente, o feijão Você acredita que estava podre Dentro da geladeira? Vocês acreditam? Gente, não foi coisa de dia, não Porque Deus me livre Deus me livre Eu deixo meus feijão ali no congelador Mas só que eu deixei embaixo Mas foi o restante do que a gente comeu E eu fervi Botei na vasilha Deixei esfriar Gente, dois dias depois Eu peguei Olha E isso foi ontem Aí eu disse assim Vou cozinhar um arrozinho Tinha um frango E aí o frango estava pouco Eu fritei ovos Para comer com feijão Que eu gosto Mas reges E é muito bom E às vezes não tem carne mesmo A gente frita um ovinho Bota uma cebola Um tomate e pimentão E dá glória a Deus Aí o que foi que aconteceu Eu peguei Cheguei Já estava há 11 horas Gente Aí eu disse assim Meu Deus E isso aí eu estou fazendo tempero aqui O molho É o molho salada, né gente Aí o que foi que aconteceu Eu peguei Aí eu disse Olha gente Que bom Eu peguei para esquentar na hora Só que eu já tinha cozido o arroz Só que eu já tinha preparado o arroz É o arroz que está aqui Que eu vou comer hoje Mas quando eu destampei a vasilha Gente Que eu fui Botar no fogo O feijão Estava todo assim Branco por cima Gente A vasilha podre de fedendo Eu digo Meu Deus O que esse feijão Então gente Eu creio Que é muita química É muito processo Não é igual o feijão Gente Da roça Porque eu gosto daquele feijão Que fica o caroço pretinho Sabe como é Que chama mulatinho Que na feira Na época que a gente era pequena Na feira Que comprava Não comprava essas coisas em mercado Não Aí vendia a granel Aí metia aquele garfo Aquela concha assim Dentro do saco Não era gente Aquele feijão gostoso Que você tinha Mãe mesmo Todo domingo De manhã Fim de semana Quando ela fazia o feijão Não sei se na casa de vocês Era assim Deixa aí nos comentários Mãe tinha o costume De botar Nos canequinhos da gente Que tinha de alumínio Ou plástico Ali para os meninos Para mim Para meus dois irmãos Os outros já eram grandes Pegavam o caldo Gente do feijão Dez horas do dia Nove horas assim Quem tomava café muito cedo E aí mãe botava no caneco Toma aqui o caldo do feijão Toma o caldo do feijão Ia ficar dodinha na hora E ela Eu mãe boto os carocinhos aqui Ela ainda jogava Aquele carocinho marronzinho Gente Aquele feijão Ai meu Deus No dia eu passei aqui na rua No dia eu fui na cidade Gente eu passei por uma casa Que quase eu paro E fico lá no muro da mulher Aquele cheiro Daquele feijão antigo Gente com aquela folha de louro Um feijão diferente Não é esses feijões Que a gente faz hoje Embora é gostoso Mas assim não era Gente E aí eu peguei Cheguei e falei Poxa Eu não estou mudando de assunto Não É porque eu falo demais E eu gosto Vocês também gostam De me ouvir Seja franca Aí pronto Eu disse a ela Não vou gente Fazer a receita Por isso que eu tenho Gente Está vendo conteúdo Porque isso aqui Que eu estou falando Poderia dar Outros dois vídeos Mas vocês gostam Aí pronto Eu disse a ela Não tenho como fazer Porque eu não vou Ficar pegando a receita Para botar foto Tudo bonito Glória a Deus Gente Quem pode fazer Quem faz Eu acho bom Mas quando tem gente Em casa para consumir Se eu não tenho Eu fiz o acarajé Mais Regis aqui No outro dia de manhã Eu tomei café Com os bolinhos do acarajé Porque ainda ficou Porque a gente não consome Gente Então eu também Não tenho condição De chegar ali no mercado Vou comprar isso Comprar aqui Para poder Quem comer Quem comer Eu não tenho condição E nessa pandemia E outra coisa Que eu vou dizer a vocês Gente Eu fico aqui Orando a Deus Que Regis é pedreiro Trabalha É eletricista pedreiro Faz tudo Bota forro Faz tudo Mas Aqui já está Epistiação Para dizer melhor Que você sabe Do que é Então se de repente Alguma pessoa Que ele está trabalhando Diz Ô senhor Regis O serviço Esse tempo vai parar Porque a gente Vai ficar em quarentena E tal Eu vou comer o que Eu sei que Deus vai prover Vai sim Que ele sempre proveu Mas a gente tem que ter sabedoria Por isso que eu tenho que me cuidar Que o máximo Me cuidar dele Entendeu gente Então eu não posso O dinheirinho ali Às vezes é pagando uma coisa Pagando outra Comprando uma coisa Comprando outra Então eu não posso Ficar fazendo É por isso que eu não faço Então as receitas Que vocês vão ver aqui As receitas Que eu como É assim É um punhado de coentro Que o menino daqui a pouco Chega aqui na porta E traz É um molho É uma sardinha frita É um frango É tudo coisas que a gente come Dá pra consumir E só tem eu e ele Se morasse aqui Filho Né Tivesse muita gente Eu Fazia E outra coisa Que eu vou ser Não sou falsa Eu vou dizer logo Não adianta Eu pegar Ficar fazendo minhas receitas Gastando pra dar vizinho Que nem assiste o meu vídeo Entendeu Nem no meu canal Ai depois eu vejo Na hora que eu tiver tempo Aí eu vou ficar fazendo minhas receitas Então vizinha Não dou não Não dou Não Se eu tô errada Eu vou dar Ah Kátia Mas você é cristã Tem que dar É o amor É né Funciona assim não Viu Funciona assim não Eu dou sim Como eu acabei de falar no início Se a pessoa tiver Né Precisando Né gente Tá o vizinho A vizinha Que graças a Deus Aqui na roça Não tem isso Que o povo tem de fartura Aí é difícil A vida é mais Tem Ninguém passa fome não Entendeu gente Então é isso aí Não é isso gente Eu tô errada Aí agora aqui Olha só Olha só Eu vou espremer o limão Aqui eu vou pôr o sal Vou pôr um pouco de vinagre Gente do jeito que a baiana gosta de pimenta Aqui você come até com pão Só que aqui É o seguinte Olha Isso aqui é conserva Tá vendo Depois eu vou mostrar pra vocês Como faz Não vou dizer não Tem a receita também já de molho De pimenta Mas aqui é uma conserva Que não estraga Não azeda Não fica com aquele gosto rançoso E não é água pura Aqui Aí eu vou pôr aqui Ó gente Ó Tá vendo Como ela é Ó Tá vendo Não é aquela aguadinha não Aquela conserva de aguadinha E eu falando com vocês Acho que eu botei muito Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Bota mais um pouquinho Eita meu Deus Eu vou comer agora com peixinho Provar mais um pouquinho Gente vou ficar por aqui Obrigado aí Ó o molho A delícia A bagunça tá aqui em cima Eu vou limpar Não ficar reparando Nessas coisas não E aqui ó Ai gente É muito gostoso Molho lambão Tchau Tchau